Olá pessoal, eu sou o Murilo Náudio, professor do Departamento de Computação da UFSCar e eu estou aqui para apresentar a nossa pesquisa para vocês. No cenário atual, as empresas estão gerando cada vez mais dados, né? E não só elas, os seus usuários, esses dados vão sendo acumulados e eles precisam ser analisados para ganhar valor. Os algoritmos de agrupamento de dados são um tipo de algoritmo de programa que consegue gerar automaticamente esse valor. Ele faz uma análise dos dados e reconhece características entre esses dados e consegue agrupar eles, criando grupos semelhantes entre si, de forma com que cada dado vai pertencer a um grupo em que tenha outros dados que são parecidos com ele e diferentes, né? Dos outros grupos, né? A vantagem de você usar esse tipo de técnica é que ela pode ser usada sem qualquer conhecimento prévio dos dados, o que é muito bom para aplicações exploratórias dos dados, fazer análise exploratória de dados. Um dos algoritmos mais famosos de agrupamento de dados é o DB Scan. O DB Scan utiliza conceitos de agrupamento por densidade, aonde cada dado é comparado com os dados semelhantes e os grupos são montados através da semelhança entre eles, formando grupos que são autênticos, que têm formatos naturais, sem precisar que o usuário fique definindo o número de grupos ou uma distribuição dos dados prévia. Então, isso é muito interessante, porque não é necessário ter um conhecimento prévio dos dados para esse tipo de algoritmo. E a sua versão mais recente, o HDB Scan, que é uma versão hierárquica do DB Scan, ele permite que você tenha grupos em diferentes níveis de densidade, o que o anterior não conseguia fazer. E você pode selecionar visualmente quais grupos são mais interessantes, ou permitir que a ferramenta faça isso automaticamente por você fazer uma análise de densidade multinível. E isso faz com que o HDB Scan seja hoje um dos algoritmos estado da arte dessa área de análise de grupos. Só para você ter uma noção, o HDB Scan já foi aplicado com sucesso na análise exploratória de diferentes áreas de pesquisa do conhecimento, como, por exemplo, ciências cognitivas, astronomia, robótica, bioinformática, dentre outras áreas, sendo apresentado em pesquisas que já foram publicadas em revistas mundiais de renome, como a Nature e a Science. O problema é que tanto o DB Scan quanto o HDB Scan, eles precisam de uma comparação para a par de todos os dados do seu conjunto. E isso, quando você leva em consideração um grande volume de dados, esse número de comparações é muito grande. Isso vai acabar inviabilizando a aplicação do DB Scan ou do HDB Scan nesse tipo de conjunto. Um conjunto grande, um conjunto volumoso, como o que tem nas grandes empresas, nas grandes companhias, até mesmo nas pequenas hoje em dia. Então, para que a gente consiga ultrapassar esse fenômeno, é preciso que você possa paralelizar o processamento e distribuir o processamento do DB Scan em vários computadores, dando escalabilidade. A escalabilidade é quando você divide o processamento de um programa em vários computadores, ganhando, assim, uma melhor performance. Para buscar uma solução para esse problema, o professor York Sanders, um dos principais criadores do HDB Scan, também professor da Universidade de Alberta, aqui no Canadá, onde eu estou trabalhando como professor visitante, colaborando, entrou em contato conosco, juntamente com o professor Ricardo Campello, criador do HDB Scan, professor da Universidade de Newcastle, na Austrália, para que nós pudéssemos gerar uma colaboração e gerar uma versão muito mais eficiente, escalável, distribuída do HDB Scan e do DB Scan, para que a gente tivesse múltiplos resultados, com diferentes densidades de forma automática, e a gente está trabalhando nessa pesquisa, uma das principais pesquisas que a gente está fazendo aqui no Midas. E para isso, a gente está usando fortemente algoritmos de otimização, como descido gradiente, nós estamos também usando teoria dos grafos, e tudo isso é bastante importante na nossa pesquisa aqui, e vai fazer bastante impacto, especialmente para poder avançar a ciência e superar essas limitações desses algoritmos que já fazem bastante sucesso para pequenas quantidades de dados. Eu aproveito para fazer o convite para quem quiser participar conosco desses desafios, e outros, venham se inscrever aqui no nosso programa de pós-graduação, de extensão do UFSCar, estamos esperando por vocês. para a gente,